Vai perder! Vai ganhar! Vai perder! Vai ganhar! Perdeu! Ganhou! Não vale! John Clever? John Clever é algum com dentro? É um apresentador de programa... Como se diz? Sensacionalista. Agora eu não me recordo, já ouvi esse nome almoço, não sei se foi algum de vocês que me comentou. Posso prever essa? E aí quando chegava na melhor parte, assim, por exemplo, ele fazia um negócio que chamava programa de fidelidade, não é, teste de fidelidade. Aí ele colocava uma gostosona, assim, uma boa, ele colocava uma boa como milho, colocava uma boa. E... É... Opa! Vá lá, Portuga! Vá lá, Portuga! Vá lá, Portuga! Bem-vindo a Ogrolândia! Olha o dinheiro entrar na conta do Ogrão! Blim, 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 blim! Ai, velho! E aí, quando a mulher ia e chamava a um serviço, chamava, tipo assim, a mulher que é texto. Era tudo encenado, né? Então ela ligava pra lá e dizia assim, ah, meu marido é bombeiro e ele... eu estou suspeitando que ele me trai. Aí a mulher chamava o encanador na casa dela e o Carpazina e a mulher ficava, a mulher abaixava, mostrava aquele bundão, a rabeta. E aí, quando o cara ia, tipo, sei lá, passar a mão na bunda da mulher, ou beijar a mulher, ou... né? Aí ele falava assim, para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, para tudo! Entendeu? Eu ficava nessa enrolação. Sim, eu tenho a impressão que vi já em Salmos, eu não tenho... Nessa enrolação. Isso é antigo. Isso é antigo. Isso é antigo. De veras. Isso aí é antigo. Vou mostrar a eles o impacto da queda. Vou mostrar a eles o impacto da queda. Eu não quero ficar muito forte, velho, eu vou ficar muito forte aqui. Eu vou pegar... Feiranta? Ai, não. Ai, não. Feiranta? Não. O Fran, não és a única que gasta para isso. Eu estou aqui na sala e também não tenho esse problema. Porra, Fran. 20 anos de curso. Olhou o sub e olhei, Dudu. Teve narração do Portuga. Você perdeu, não é possível. Meu Deus. Faz sub e vai-se embora. Não é possível. Vergonhoso. 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 Ora, pois. Não fostes fish. Não esqueceu nada hoje, não. 2807. 2807. 2807. 2807. Dudu, 2807. Parabéns, meu brother. Caralho. 50 anos. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Dudu que agora é papai. 2807. Tamo junto, Dudu. Tamo junto, velho. Tudo de melhor para sua família. Família linda. Família gostosa. Dudu que teve um novo bacurinho tem pouco tempo. Ah, foi pai. Foi pai. Foi pai, foi pai. Foi pai, claro. Adeus noites de sono maravilhosas. Puta. O cara me deu bloc e eu peguei uma gota. Eu ficava a falar por causa da gota e ela não viu isso. Eu ia pegar espátula e o cara me deu bloc, velho. Isso é muito chato. E a lindinha vai dar a volta. Nossa cara. Nossa cara. Dujudu, parabéns pela foto da imortalidade. É isso. Parabéns, Dudu. Aí vai a explosão. Ele é um blacksmith especializado em panelas. É um paneleiro. Paneleiro. Valeu Dudu. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Peleço na cidade. Um paneleiro. Um paneleiro que faz umas panelas muito giras. É o... Um paneleiro. Não faço panelas e não sou paneleiro. Mas eu tinha salto, cara. Corinda. Porra Blitz. Eu queria ser pai, mas não encontro a Cremosa que aceite meus gênios. Mr Sandman, bem vindo ao clube. Claro que o TFT tem elo. Eles estão em que planeta, brother? O TFT tem muitos elos. Tem bastante. E o Grendak sentou ainda mais elos. O TFT. Principalmente quando sai e cai moedinho. Ah, era pra eu ter pegado uma porra de uma espátula, velho. Escolizando esse jogo é um saco. Elo quase diamante, é. É esse ai. Olha o Blitz. É, a porta do rank 2. O porteiro. O portairo. O portairo. E a gente tirou moedinha de item de novo, né, velho. Nossa, estamos na zica. Foda. Qual a sua profissão? Quase advogado. Quem nunca foi quase advogado que atira primeiro a pedra, cara. Fez faculdade e estava quase. É verdade, é verdade. Peguei o Varus, peguei. Existe uma grande diferença entre pegar o Varus e pegar as varas, tá queridos? Então... Cuidado ai. Por causa de que? Por causa aqui... Por causa de debossagens dos outros. É. Feliz aniversario Franz, está dizendo que destutado por fazer a build que ela mais gosta de fazer. Tá fazendo a build que eu curto fazer Qual que é a build que você curte fazer? Droga, velho Esse cara aqui tava mais longe O Blitz tá lá Viajando Vamos, item Seja beneficente Seja benevoloso Seja maravilhoso Vem aí, item Ah, uma armadura Demônio, metamorfo e selvagem Demônio, metamorfo e selvagem? É isso que você gosta? Então tchau, metamorfo e selvagem Não tem metamorfo e selvagem não Vamos sair Tem metamorfo e selvagem aqui não Onde é que você viu metamorfo e selvagem? Tô vendo nada aqui de metamorfo e selvagem Metamorfo e selvagem, tem não Tem não Nada De metamorfo e selvagem Nada Too late Fran, too late Fran, vem comer churrasco conosco Ogro mau Falou, aí Foi deletado já Fate o saíro Pega um Fate o saíro Principalmente se eu conseguir essa morgana 3 Nunca recuso uma carne Enfeita saia Yordos e feiticeiros 2 de 3 Yordos Fian, que a gente chama ela Fianzinho Manda o Brawler A escuridão acende Não é palavrão se eles não perceberem A escuridão acende Eu tenho várias risadas Várias risadas Queres conhecê-las? Fianzinho Esse português ele é safado Ele passa na rua aqui E fica a cantar as boas As boas como ao milho Fica a cantar as boas Oh grossa Fica a cantar as boas como ao milho Fianzinho 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 Essa é a melhor de todas Cara As boas são um saco Verdade é essa Ah e é assim As boas exteriores e as boas interiores Exatamente E para quem quer uma mulher para o resto da vida Mais valas boas interiores O Pedro até que não é tão burro Ele sabe das coisas Esse português é maravilhoso Você é que eu sou solteiro Porque ninguém quer também Que isso Pedro Não diga isso Mas em geral Vou te falar a verdade Isso meu pai me falou quando era criança Falou assim velho Mulher muito bonita Muito bonita Só dá problema Primeiro que ela As vezes se acha demais Entendeu? Vai ficar muito Cheia de si Vai gostar de coisas caras Porque o que? Tem gente que mima Entendeu? Todo mundo vai olhar Todo mundo vai cantar Todo mundo vai querer Também não é muita surpresa Se surgires um pai de chifres Na sua cabeça Então Né? A gente fica até assim Não é? Boi O negócio é você ter a sua Eu sou a melhor de todas Eu sou a mais chato de todas Não Você é Bela na medida certa E chata na medida certa Quero dizer Quero dizer Quero dizer Como é que é? É É pra você entender A escuridão acende É preciso ser chata por vezes Também é prova de amor Uhum Fianzinho Fianzinho é foda Fianzinho é foda Fianzinho é foda De um jeito bom Que a pessoa deixou maluco Não tem tempo pra isso Pedro conhece muito palavrão brasileiro? Palavrão brasileiro é palavrão de português e portugal do mesmo jeito É Que tipo de palavrão brasileiro? Fala aí Foda-se Filho da Maria Três Peitos Você conhece? Não Esse é bem do nordeste Filho da Roque Cusa Boa noite Camila Bem-vinda Olá Camila Como vai? Olá Camila Como vai? Como vai? Vamos lá Camila Como vai? Oi Camila Camila belga Filho de quenga? Filho de quenga? Filho da puta É e por quê? Que foi isso Porque quenga é mais no interior assim Que você chama puta de quenga Não? Tem filho de quenga em Portugal não? É só filho da puta Porra Pior país velho Não tem filho de quenga não Seu filho de quenga A tua mãe é uma prostituta Barata Ah Ok Que mais queridos? Manda aí pro Pedrão É sim Uma palavra que pra mim Em Portugal não é qualquer palavrão E aqui pelos vistos é horrendo É rapariga Rapariga Rapariga? Não é horrendo Fran Se alguém chega pra você e fala assim É Iras uma bela rapariga Vai achar ruim? Acho que não É que a vida será um cara terrível Acho que não é ruim não Ah agora nós fazemos static aqui Coloca isso aqui na Morgana Showzinho Aí já fica um pouco melhor ó Já fica um pouquinho menos rapariga O meu time Piriguete Piriguete Joguei essa palavra Piriguete? Piriguete Não mas a Piriguete não é uma rapariga A Piriguete é uma rapariga Mas assim É... Como se diz? É tipo Shinoka Aqui Ah dependendo do lugar ok Já percebi Não vou esquentar meu cu com rola fina Uma mulher me chamou assim quase batinela O que é isso Rose? Mas o que é isso? Rapariga é simplesmente garota Capaz Exatamente 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 Morelinho Ó Showzinho O Helder Varei Tá indo bem aqui O Helder Varei O Helder Varei Ué Tá aqui ó Helder Varei Portanto um dia se fores a Portugal Não te... Esquentes Diremos assim Não te enrites Porque é uma palavra totalmente banal Banal Sem qualquer... Significado negativo por trás Mas... Quer dizer Se for um brasileiro a chamar-te isso Pronto Aí já pode chegar É... Não... Não pode levar por trás né Quer dizer Se gostares de levar por trás Isso já é outra coisa Exatamente Eu sou o vento Eu sou o vento Então não... Não levem por trás querido Esse aí Esse significado é banal Não levem... Não levem por trás E... Orgol Que nem dois Pikachu Choque o trovão Vai ficar na galera aí Que delicinha A escuridão acende É que fui ensinado que rapariga é puta Olha só Não levem por trás Não levem por trás Não levem por trás Eu também Almoço Almoço Vem aqui Chega aqui Me ajuda aqui Não... 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 Tem uma lenda do nome do ônibus em português Autocarro É... Autocarro Em espanhol É buceta que chama É sério Em espanhol chama buceta o ônibus Ah então eu era espanhol É... A minha professora de espanhol ela até... Ela até brincava Porque você pode falar por exemplo É... E o terno em espanhol chama saco Né? Você pode falar por exemplo Tropecei, caí de boca na buceta e rasguei meu saco E ela ria pra caralho Né? Há! É como para mim a telemóvel para você celular, não sei de bicha, saco, caramba, aninha. Vou mandar essa por enquanto vou mandar essa Morgana para o saco. Cara de que? Cara de debossagem dos outros. Fica usando fraco. Cara da Fean. Feanzinha. Cara, e se eu meter um Yordle? Eu não posso tirar demônio nem fudendo. Eu deveria meter um Yordle aqui. Eu tenho mais, nossa, os caras estão com uns demônios perigosíssimos aqui. E elementalistas. E mais um demônio com pai. Beijo da morte. Elementalistas. Morgana de Terno? Oi? Outro show, outros apresentadores de t-shirts. Tantantãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Cartus é fantasma, feiticeiro e não demônio, sim, mas o cara está com mais demônios e elementalista, é isso que eu estou falando, sabe? Não apareceu um atrox para mim essa partida, e atrox é sensacional nessa build, muito grosseirinho Muito grosseirinho Ah, tomara, está foda, está caindo, queda livre aqui Já gastei muitas buildas Já gastei muitas buildas Olha o Kenny aqui com o Morello e um negocinho de mana Tem um doidão aqui com o Armog, então precisamos de Morello mesmo Eu só comi a metade comigo Estolheiros Morello, Morello, Morello Coisas dele ser feito com ele, não sei Eu dividi Riaco Do Bicarrone, exatamente Eu dividi com ele, achei que a gente nem ia ganhar camiseta Mas não tem camiseta Mas eu acho que eu conseguiria, se eu tivesse com fome, bastante fome, eu acho que eu conseguiria Também eu, eu acho que também conseguiria Penso que conseguiria Penso que sim Eu sou o vento Mas também pelo preço em questão, acho que Não sei o que é na região Será que eu coloco pistola Hextech nesses caras? O que o Digão ta falando ali velho? Ta falando alguma merda Deve ser alguma merda Eu deveria ter roletado pro O Atrox Pra depois Pensar em Vamos usar todas as cores Ninguém devia expor uma ira em camera Quando o Digão joga CS Pra filmar Pensar em colocar essa pistola Hextech Sei lá Nem consegui Viver Destruído completamente Churrão tesão o nome do cara Já não jogaste ontem com alguém perseguido Com esse nome? Com o que? Com esse nick Caramba ficamos tão bem no começo do jogo E na transição ai ta fueda Fueda Muito fueda Isso aqui não tem nada a ver né? Vamos um pé e volto no outro Vamos um pé Vamos lá É o que tem É o que tem Feito de ser lutador ninja demônio yorda o caralho E eu acho que eu vou espirrar agora 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 Foda Vou liberar lutadores Ok Sétimo fucking lugar Sétimo 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 É Acho que Quando tem muita gente fazendo demônio Olha só Três caras com atrox 2 E eu peguei um atrox 1 Oh master calma ai Todo mundo com canin Ta ligado? Acaba ficando bem mais difícil Ai se Até que não ta ruim não Se eu fizesse build aqui Se tivesse alguma composição que da resistência mágica seria legal Porque o dano de demônio é muito mágico E true damage né True damage É tenso Pelo dormindo de conchinha com digão Pode crer A cama do digão é de casal Como é que você sabe master? Você já experimentou? Eu não to Sufavon Tentar aguentar E ninguém tirou o lugar do digão Mas eu gosto bastante de glacial Porque glacial é aquela coisa Se você É... Consegue congelar o cara Antes dele castar Ai ele perdeu o ultimate dele e morreu e pronto acabou Fazer... Fazer silence Fazer... Desarme Interessante Silence talvez seja mais interessante Quietude Ta ligado? Pistoleiros com quietude Olha que único veado aqui sou eu Eeeeeeepa Revolução Veado não hein Dois veados no mesmo lugar da treta Ou da amor né Eu não acessei nenhuma câmera na casa de vocês Pega um bicho pra mim Pedro Tô com bicho fome Tô com bicho fome Bicho é bom demais velho Não sei como é que o Portuga não destruiu todos os bicho Porque são um Portuga controlado Um Portuga controlado Dá treta ou dá pau Literalmente Sim Filha da p*** Dá esse baro isso aqui Vamos fazer pistoleiros, patrulheiros Parar com essa merda de demônio que tá todo mundo fazendo Ah demônio, 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 demônio Aí ô Vai pro inferno isso aí Com toda honra Com toda honra Com toda honra Cara o Atrox é muito grosseiro né velho Chega lá e Eita Caralho Pedro Caralho Eu falei Alguém que é bis aí Estão servidos? É uma pena Com toda honra É uma pena O Pedro está trolleando vocês hein Devem demir a mim Devem demir a mim Devem demir a mim Bicho de óreos Impossível comer um só É a pizza em Portugal Muita variação Mar Com camarão com atum Com camarão Com o atum Com o atum Com o ato Com o ato Não tanto queijo como cá O queijo também é diferente Queijo de cabra Também há Há vários rrrrpuri E aí Cyclone Ball tudo bom? Eu tava pensando Dia 13 quando saiu o 222 da ranqueada Fazer uma live especial Fazer uma drunk live O olho do Pedro até briga assim Drunk live Moedinha velho Vai tomar no cu Vai tomar no cu Essas moedinhas Vai tomar no cu Eu fico puto com moedinha velho Jogo idiota Isso é uma maçã moedinha Lá não tem a pizzaria bate-papo Tem não Tem não Olha A única pizza que é universal É a pizza Existe em todo lado É uma boa Arquinho é bom Arquinho é bom mas não vou fazer Não farei Ah e Domino também Tens razão Domino? Hummm Olha a primeira vez que eu comi a pizza do Domino foi na Alemanha e foi um brasileiro que me serviu Foi tão interessante Comemos a pizza e conversámos durante horas Comemos a pizza e conversámos durante horas Comemos a pizza e conversámos durante horas Bastante é interessante Descubrir a pizza Domino é bom Domino é bom Domino de pizzaria Brasileiro Desculpem se eu estou de falar muito depressa O Master tem uma orelha retardada É um orelhudo Master Um orelhudo Pois lá Master Quando é que vem a São Paulo Beu um café? Um copo? Comer com a gente? Eu nunca comi Vem cá em casa que você come viver Vou em pé e volto no outro Pronto martelo Veredito da Guardiã Pronto martelo Pode dar uma varada É bom Como diz o chefe Jacquin É bom É bom É bom É assim falhastos Falhastos Sou eu tudo para BGS Aguenta dois metros de ogro É como eu digo Dois metros de corpo e membros Passagem São Paulo Google pesquisar É isso ai Não pode dar mole Não pode dar mole Não pode dar mole Que passa manito Sempre que podem pegar carona Carona é brasileiro Boleia é português Baleia? Boleia 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 Carona Boleia 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 quando você quer falar que alguém é gorda Boleia quando você quer falar que alguém é gorda Não isso é baleia Você fala assim Isso é uma baleia Silence é ruim demais né velho Olha só Silenciou minha porca Seu filho de uma rapariga Boleia 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 E se disseres boleira Boleia Boleira é aquela situação que traz as boas Boleia Sim Boleia 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 de caminhão Sim Dani Arthur No servidor PBR PTB O servidor PTR já tem Mas é temporada que vem Na verdade É vai ter uma mini temporada A partir do dia A partir do dia 13 Eu acho Nossa eu devia ter rodado Tô burro Devia ter rodado aqui Hum Boleia Boleira Boleira Hum Eu descansarei quando existir em minutos Não é o meu rugido Boleira Boleira O que eles colocaram no campo aqui Eu passei um nível velho Antes de rolar Marcos Ranks sejam separados Só um O França Hum Hum Seja bem vindo França seu boleia Eu tô aí Eu tô aí Tornar o ombro numa balanha Puta ideia bosta Forçar 222 É uma ideia Que bom que tem uma ideia Poderia ser pior Não tô reclamando não Trema o meu rugido Boleia 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 A escuridão Acende As trevas Devem temer a luz Boleia Poderia ter colocado aqui ó A Morgana já Guarda a luz Lá vai imbrar o burreiro O burreiro Eu preciso rolar tudo Eu preciso rolar tudo aqui Porque eu não peguei absolutamente nada Absolutamente nada Que comp boa Tem pra fazer Cara Faça pistoleiros ou patrulheiros Com alguma coisa na frente Você ganha Se não tiver em elo muito alto Ó Porra Pedro Já comeu tudo Hã? Não é nada Doente Guloso pra caralho Filho da raporinha Pedro comeu os bis todos velho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Eu comi nove Eu comi nove Nove bis velho É uma caixa inteira Não vai pro inferno Caixa inteira brother Olha só Os portugueses tem vermes Portugueses tá foda velho Nem Bumbum guloso do Pedro Exatamente Exatamente O atrox O atrox Opa Arco 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 é bom Me dá mais um item ai Blizzard Tá E você não vai poder herói para alterar o outro Sim Exatamente Vou mostrar a eles o impacto da teta Vou mostrar a eles o impacto da teta Cara Um bolibear dois aqui Com espátula Com espátula Se eu tivesse goto eu fazia um demônio logo Um bolibear demônio Assim ó Mua Um bolibear demônio Nenhum problema Um bolibear demônio Um bolibear Pensando se eu tiro essa Morgana e deixo esse Caçadinho para dar uma pancadinha Um pancadinha humilde Amiga Um pancadinha tranquila Acho que por enquanto é bom Acho que por enquanto é necessário até É Eu doria É Eu preciso de um pouquinho mais de dano Ou uma front line Aqui ó Vamos precisar de mais caixões Mais caixões Será que eu faço um guinço aqui? Acho que o guinço aqui não é de todo ruim vai É Porque ele vai queimar a mana Mais rápido A escuridão Ascende Querendo ou não O Atropse Por mais que ele bata pra caralho Não tá fazendo sua função Ele não aguenta uma front line No começo do jogo Vou colocar o caçadão Ahn Ooguro vai poder ser monotorbe Vou ser xingado do mesmo jeito Ha Xingado do mesmo jeito Até hoje o pessoal fica de mimimi Porque eu jogo stop A escuridão Ascende E pior ficam aqueles que morrem com ele Pam papapá Sempre tem um mimimi Tá sempre com um chorão na fight Com toda honra Fala no France Mas pra isso também era preciso apanhar a gota Joga uma gota e transforma em demônio Preciso da gota né? Por enquanto não tem a gota O porquinho tá só no imaginário Nossa Tô só tomando dano também Tá ó show de bola E eu acho que no presente momento é melhor colocar um static Pra dar dano Deixa a gota pro final do jogo Porque eu preciso de dano Eu preciso de ganhar as paradinhas As pendengas aí As porradas E a seguir esta fight É As pelegas É agora Nossa Aí não vai ter mais gota de demônio Vai ter gota de maravilha Gota de colocar mais um em Em campo Talvez mais um Pistolair Caralho Caralho velho E agora Eu tenho vários aqui Se o fundo Não resolve Eles irão se arrepender Mano é boa Luciano é bom O oliver já tem Fica assadinha hein Eu descansarei quando eles estiverem mortos Esche Esche é bom e eu me livro do Luciano a longo prazo E aí eu me livro disso aqui Deixa eu vou de patrulheiro porque eu aproveito o vaso Foda velho Foda velho Afueda Emomanda gostosinho Delicia Morgana 2 Delicia Atrox gigante Delicia Engraçado Quando tu estás a procurar da Leon Ela normalmente não aparece Quando tu estás a procurar dela Ela aparece sempre Ah Estou de boa Estou tranquilo Estou suave Suave Parei de jogar o meu watch direito Porque a fila de game é horrível É mesmo Fato Fato Preciso de um pouquinho mais de economia Porque eu custei a fazer uma line up Que faz algum sentido Eu estou com 40 de vida Puta que pariu velho Vamos lá Vamos lá Deve ter pegado um brando também Aquele brando E aí Liptus tudo bem? Nossa Graves 3 de Red Mata Jesus Acho que foi um pouco do meu beat Acho que foi um pouco do meu beat O 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 Já superou a música da piranha? Não, a música da piranha é maravilhosa. A música da piranha sempre estará no meu coração. O que aconteceu aí? Hora de atacar! Kennen e Ashe são peças boas. O que aconteceu aí? É mais fácil eu conseguir a Ashe 2 do que o Varus 2. Me ajude, Sr. Antuna Blizzard. Sr. Antuna Blizzard. Rito Gomes. Piranha, é um peixe voraz. No São Francisco, não! Perdão. Rio São Francisco, não, não. Perdão. Amazonas. Nosso Grande Rio, Amazonas. Não consegue fazer alguma coisa? Hummmmm. Vamos de lâmina cheater. Exato, era isso que eu ia comentar. Vamos de lâmina cheater. Coloco um Kennen aqui. Um pouco melhor isso aqui, por enquanto não tem muito uso. Vamos de lâmina cheater. um atrox pelo amor de deus uma Ashe ta foda velho Ashe toquei, vários toquei show 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 posso colocar a Ashe agora no lugar do Luciano por exemplo e a gente já tem um pouquinho de um pouquinho de Glace Alpha e continua em Porto Portuga cantando piranha ah eu tentaram ouvir a musica no ouvido para decorar um pouco plantei essa capacidade é um peixe vorace o São Francisco não perdão e o São Francisco não não perdão amazona nosso grande rio cara o atrox não ta dando absolutamente nenhum dano não consegue ficar vivo o que foi errou uma coisa da daqui água somo ah cara Yordles velho que composição mais mangoloide bicho na moral brbrbrbrbrbrbrbr se essa galera Yordles não não eu acabarei com a sua dor que o pariu Yordles não sua morte lhe aguarda agora sim sua morte lhe aguarda agora sim agora sim sua morte lhe aguarda meu pariu velho toquei com 13 de mana né e mara muitos tempem e mara muitos tempem Wormog Red tem apanhado muito pra Yordle esses dias fala não nem fala tá ó show de bola nossa Lucian 3 os caras roletaram que sabem ee ee estou indo de base eu estou indo de bases fudeu basicamente o que os caras fizeram aqui demônio ninja best das lâminas demônio cavaleiro pistoleiros pra caralho e pike caramba pistoleiros pra caralho dois lutadores na frente e Kennen pistoleiros pra caralho fora que pistoleiro com red já faz um um absurdo né pistoleiro com red já já resolve praticamente ok é o que tem ee Stormtrooper vou começar a jogar só de pistoleiro eu fiz patrulheiro e estão me fudendo tá ligado pistoleiro é é muito forte mesmo que você faça só dois com itens é muito bom né head pega em todo mundo quietude pega em todo mundo quietude 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 carrega o jogo maravilhoso 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 vamo ver se a gente só não cai tão rápido né torcer pros caras tomar mais dano do que eu que tá foda o que que eu faço vamos nosso grande rio amazonas diabo que carrega e se disser que não é nosso grande rio os pistoleiros são muito bons com itens né faz sentido vou começar a jogar mais de pistoleiro apesar de eu não gostar do Gangplank aqui aqui tem lá na próxima lá morrer sem lutar é foda né velho fica o potássio fica o potássio tome muito potássio quase chegou no cap de ataque speed o varus 2 kinderadodo kindored lutador aqui com o shogar quem sabe me faz correr pendora diabo que carregue se disser que não é já estamos em 7 acho que a gente vai cair pro platina 2 de qualquer forma Começar a jogar mais o Pistoleiro. Fazer Head. O Max morreu sem lutar também. Opa! Head não vou liberar, isso é bem legal. Head não vou liberar. E... Jogar aqui para fazer lutador ali. Fantasma Cartus. Poderia tirar tipo a Morgana. Poderia tirar o próprio chogar, mas eu acho que não vale a pena. Para fazer o Cartus com... Bom, se eu viver e tiver grana para comprar um nível, eu acho que vale a pena. Deixa eu conseguir fazer alguma coisa interessante aqui. Ulta chogar antes de... isso. Antes de morrer é só isso que eu preciso. Só a Ulta. O Liberta também pegou ult. Deu Head em todo mundo. God, 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 God. Vivi mais um round. Tamo na corrida de recuperação, Chat. Corrida de recuperação. Vai diabinho, vai de base diabzinho. Vai de base diabzinho. Vai de base, vai de base, vai de base. Corrida de recuperação. Corrida de recuperação. Tá com um de life. Odeo. Corrida de recuperação. Odeo. Eu preciso de quê? Cinquenta de... Cinquenta de... de gold. Mais uma rodada talvez eu consiga colocar esse card se eu conseguir um buff de Head. Aaaaah! Fudeu. Diabo se carregue, se disser que não é. Acho que fazer espátula tão cedo no jogo é muito prejudicial. Tem me arregaçado. Nossa. Aí fudeu. Acho que agora fudeu, hein, time? Put, 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 put. Deu. Ultou o Volibear. Dando várias patadas. Dando várias lenhadas. Ah, Atrox. Bum. Morreu antes. Felizmente. Ae, moleque. Vamos lá. Vive, molecão. Sobrevivi mais uma. Foda. É bot, mas aqui, ó. É bot, mas... Tá bom, não. Tá bento, não. Tá bento, não. Eu consigo comprar o quê? Oito. Não. É quatro de dinheiro que custa, né? Vou comprar nove. Não. Show. Temos o buff de... Fantasmo agora. Não é... Aquilo tudo. Mas... Por depois. Vive, querido. Nossa, Yordos, velho. Aaaaah. Que nojo, na moral. O Yordos é um nojo. Também tem que enxogar aí. E Atrox. Essas patadas aqui, ó. Bum. Vai, Atrox. Vai, Atrox. Bum. Isso. Foda aí. Vai pro inferno, Anívia. Vai pro inferno, todo mundo. Vai de base. Vai de base. Nossa, quase foi de base, velho. A gente com três de lives sobrevivendo. Já estamos em quinto, hein? Três de lives sobrevivendo. Desespero. Desespero. Eu tenho uma... Eu tenho uma... Eu tenho uma... Eu tenho espátula, se não me engano. O que que eu faço com a espátula? Um demônio? Um demônio? Puta que pariu. Eu não sei mais. Arco, mestre das lâminas. Que porra. Eu não sei o que eu faço com a espátula. Posso transformar a Kindred em um demônio. Ah, eu tenho três. Show. Kindred de demônio. É isso que eu vou fazer. É isso que farei. Kindred de demônio. Queimar bastantes manas. Tem velocidade de ataque. Fazer um demônio extra. Kindred de demônio. Ainda vai ficar com... Muito mana. Pra lutar rapidinho. Kindred de demônio. Não. Diabo te carregue. Se disser que não. Será que eu consigo chogar? Vamos acreditar. Capidade de quem? Acreditar. Vamos acreditar. Não consigo chogar em. Putz, 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 putz. Pelo dia agora. Já consigo queimar o mana da galera. 2-0 ultou. Uma patada de red na galera. Outra patada de red na galera. Isso é bom. Chablau. Vai pra base. Satanás. Já estamos em quinto meu. Não tá ruim não. No dia que a gente começou. Tá até bom. Tá até bom. Era um chogazinho. Um chogazinho seria. Interessante. Repário. Feiticeiro. Um feiticeiro. Talvez. Eu não tenho nenhum lugar pra colocar né. Sequência de vitórias de 6 hein. Yordles. Vai de base Phelps. Mas eu acho que eu vou ser rebaixado. Mesmo com 4... Mesmo com 4º lugar eu acho que eu sou rebaixado. Que bom. Isso é foda. Isso é um cu. Tipo quando você... Quando o Aatrox morre sem lutar. Nossa. Bela fechada do vaso. Vai queimando mana. Vai queimando mana. Vai de base em 4º lugar. Vai de base em 4º lugar. Fomos pro fundo do poço e voltamos. Cralho. Foda-se. Foda-se. Cralho. 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 Tem um Solario aqui. Solario vai na Morgana e dá buff nessa área. Pode ir no Aatrox. E dá buff nessa área. Cralho. Acho que tu não perde perde ele em 2º lugar. No platina 1. Não sei. Acho que terceiro ganha também. Quarto deve... Deve perder muito um pouquinho. Quarto acho que perde muito um pouquinho. É fácil. Ai Cralho. É preciso acreditar. Dá pra transformar o que? Pistoleiro em item? Não entendi muito bem o que você quis dizer. Ah, dá para transformar em pistoleiro com item? É uma questão. Dá. Não. Pistoleiro não. Nem pistoleiro nem ninja. Nem patrulheiro. Esse ai é muito roubado. Sim, porque são combos que precisam de poucas unidades para ter o bonus. Exatamente. Precisamente. Queriam chogar mais velho. Chogar humilde. Fodeu. Estão enfrentando Bela Adormecida. Fodeu grande agora. Fodeu grande. Fodeu grande. Fodeu grande. Fodeu grande. Fodeu grande. Pintelho. Mas a bater forte. Mas a bater forte. Mais previsões. Cara, se eu tirar esse chogar e colocar um... Ah, não estraga o que está a funcionar. Atrox. 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 Acho que vai. Ele tem esse ditado. Não estragar o que funciona. Não estragar o que funciona. Vamos lá. Puts. Agora eu peguei o primeiro colocado. Agora meio que fodeu eu acho. Agora eu acho que fodeu um pouco. Patadas. Mãozadas do Volibear. Ai, 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 ai. Xablau. O Pino tem pouco. Acho ruim. Perde Brawler. Ganha dano em área e demônio. Porque eu tenho quatro demônios. Ganha muito mais potencial de queimar Popote. Digo, mana. MAIS PREDIÇÕES. O próximo round eu consigo passar de nível e eu ponho Brawler de novo. Mas a front line está gostosa aqui. Podemos ficar em terceiro, meu. Cara, ficamos com 3 de life lá na rubeira. Ficamos na rubeira e estamos no come back. Fudido. 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 Vamos lá, time. Vamos lá, time. Contra Bela Adormecida. Grande sismo Bela Adormecida. Já ganhamos ali por causa do... Nossa, essa ult da Kindred é maravilhosa. A ult da Kindred é maravilhosa. MAIS PREDIÇÕES. Vai em terceiro lugar. Vai de base, fonte BL. Vai de base. Vai de base, terceiro lugar. E agora vai ser o primeiro a escolher o item. O que eu quero de item? Eu não sei. Eu não sei o que eu quero de item. Terceiro lugar ainda. Eu não tenho nada fechado. Sei lá. Tem alguma coisa aqui? Não. Arco. Swain. Gota. Gota é sempre bom no final do jogo. Ele me dá mais dinheiro no nível. Eu consigo colocar esse chogar lá, hein? Consigo colocar esse chogar. Colocar uma gota, sei lá, numa troca para ele voltar mais rápido. Ou em qualquer outro. Soquei isso aqui. Dá para fazer isso aqui. Vou põe uma gota aqui, hein? Nossa, eu não vou liberar para caralho. Vou lutar mais rápido aí. Felicidade. Quero chogar. Tem chogar? Não. Tem chogar? Tem cartas para caralho. Oh! Tem um cartas aqui. Vou trancar a loja. Contra o bot. Contra o bot é bom. Contra o bot é bom. Contra o bot é bom. Nossa, eu rodei a loja uma vez mais do que precisava, na real. Pensamos bem. Eu vou liberar, apesar de não ter mana. Vai jogar no fino do fino com esse red. Vai lá, dá um tapa de red nele. Oh! Vai, time. Já estamos com potencial de segundo lugar, hein? Já estamos com potencial de segundo... Lugaira. Segundo Lugaira, meu. Segundo Lugaira, meu. Segundo Lugaira, meu. Essa bela adorvencida aqui, ó. MAIS PREDIÇÕES. Nossa, esse cara tá com... Nossa, olha o teu pistolinho com red. Um Pyke 3. Ah! Um Pyke 3. Ah! Tem o Chroma, tá parecendo alguma coisa na esquerda. Tá com um defeito. É português. É um defeito. É meu como é europeu. Ele vem aqui, ó. É esse aqui, ó. Esse bêbado horrível. Nossa. Nós pegamos o Portugia. Pegamos o Pistolairo. Pegamos o Pistolairo. E aí? Vencemos? Vai, Catos. Ulta na cara deles. Deixem de ser! Tomei Sainz. Vencemos o Médico do Sul. Vai de base! Médico do Sul! Vai de base! Cara, eu posso ganhar isso aqui, Pedro. Sim. Eu acredito! We believe in Paitos! Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! Pisar no freio, Zé! Puta que pariu! Podemos ganhar essa, hein, time? Podemos ganhar essa, hein? Podemos ganhar essa, hein? Mais predições! Essa é a fala do arquimago Vargot no Hearthstone. Uma das mais gostosas. Vamos falar em Hearthstone. Já há uma promoção agora do Carlos. Em breve. Eu ganhei da Blizzard a pré-venda. É? Pra mim eu falei não, Pedro. Tô ruim de dinheiro, não sei o que, não sei o que lá. A Blizzard me deu de presente. Ah! A Blizzard me deu de Mimbo. Ele vai reviver por causa dessa porra desse item. Vou colocar. Vou colocar um anjo guardião no Atrox. No Atrox na ponta. Ou o Médico do Sul tá aqui. Vou colocar um anjo guardião no Atrox. Deixa eu dizer. Cara, chogar, por favor. Eu só quero chogar. Eu não quero mais nada. E Atrox. Atrox é... Ó, chogar. Ó lá, chogar. Só quero mais um. Vamos, time. Eu belivo. Doze vitórias em sequência, hein? A Riviera volta. É, precisa acreditar. Precisamos acreditar, Ira. Vai, Atrox. Atrox vai morrer nem fodendo. Se morrer vai ressuscitar rapidinho. Já voltastes. Puff. Aí, errou. Olha que burro. Pior inteligência artificial de todos os jogos. Que porra é essa? Vai de base, Médico do Sul. Vai de base. Vai de base. Vai de base. Mais predições. Mais predições. Vai tomar no cu. Todo mundo. Estávamos a falar isso há pouco. O preço para um pintão é ele conseguiu suprar. Vitória. Inclusive, eu tenho 22. Porque ontem eu ganhei uma. Mais predições. GG. Se você não tem Fallon nesse canal ainda, esta vitória valeu. Merece um bocadinho. Merece um bocadinho. Merece um bocadinho. Merece um bocadinho. Na tensão da vossa parte. Para com o outro. É a tetra. Aí a gente manda assim ó. Vai perder. Vai ganhar. Vai ganhar. Perdeu. Ganhou. Não mata. Tchau. 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 Tchau.